Eu sou o rapaziada, estamos aí para iniciar mais um vídeo, mano, parada seguinte, vai logo se inscrever no canal e fortalece nós, demorou? Aí, vamos de marzinho com o Santi, mano, se tem um pedaço, o bagulho tá murrão na cara, firmeza total, bora ver como fica no carro, mano, sem mais delongas, sem o beat, mano. Uhul! Tô se inspirando na Rihanna e teu cachorro tá na encomenda, sente o clima e não desanima, preto cara igual o Smith, por isso nascimos lenta, filmaram nossa vida, não viveram nossa vida, filmaram nossas dores, não sentiram nossas dores, é só to olhar e reparar quando a minha pele carregada desnora, tu acha que somos atores? O teu caso é retiro, e o filme do T-Pak se acha preto e vemos que é mentira, quem que te deu esse título? Tá se achando gangsta, porque chamou policial de tira, quando a barra vende droga pra passar o tempo, meu mano, tô vendendo droga pra não passar folha, enquanto eles não viveram o que viveram, Eles nunca vão saber, não penso que tem esse nome, é? Foi apressado, tipo um dia de operação no morro, assim que eu corro, apressado, tipo avisa que o morro tá alombrado, assim que eu corro, apressado, tipo avisa que o morro tá alombrado, Sou um urbano, um convicto, sempre é meu lugar no mundo, acordando ao som de mim, o rio tá alombrado, Eu guardei meu português, parto a cor, não tenho alma, bandidos usam invicto e farda, toda riqueza em papel e plástico, Com arsenal bélico, música tóxica, tabela em resumo, vejo o futuro na boca de fundo, revolta na infância, tem muitos rumos, O menor respondo, depende de onde turma, acordando ao som de MC Rodson, nosso sistema é imunológico, contra um sistema fora de lógica, É lucrativo, tipo pentão em dia de baile, uau, burguesia num safari, pretor de conjuntada da Ferrari, Eu não quero ser um velho ranziza, mas dizem santi não parem, não parem, em seus caucasianos tons de cinza, Black Panther Party, apressado, tipo um trabalhador atrasado, tipo uma zin de AR destravado, cansado de viver tão cansado, Eu não frequentarei mais seus camarins, seus boutiquins, nem suas boutiques, não partilharei mais de seus costumes, De seus cardumes, nem de seus petistas, é, 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 apressado, tipo quem investe no plano, arriscado de fazer o lazer, Trazer resultado, e pro lugar que devora sonhos frustrados, quem só pensa em sorrir quando tá chapado, E cognita morrer antes de se entregar, tipo avisa que o morro tá alombrado, mas da visão daqui é brabão de pegar, Suč! Que paulada, hein, mano Que paulada, hein, mano Que paulada, hein, mano Segura, papai Aí, quem curtiu Se inscreve no canal, mano Fortalece nós, demorou? Vamos ver aí o teu próximo vídeo Boa, mano Aí, tem poesia acústica 9, tá ligado? Mas é 10 minutos de som, mano 10 minutos de som eu vou daqui em Lambatuba, mano Então, o Iso gravou aí Com o carro parado, Fluminza Total é nóis